Agora nós vamos apresentar um blues que eu fiz aí em uma das minhas últimas blues que eu fiz no Rio. Um blues bem linguagem nordestina. Chama-se Jacaré Paguá Blues. Música Música Tão indecente Achei que essa mina escarada arranhada repulsiva me jogou de repente. Eu já sabia das suas intenções maléficas contra mim, por isso me precavei com todo ar de cebola. Mas o que eu não sabia era que você era exata e precisa dos seus movimentos. Mais um capítulo Da novela colorida, dolorida, masculina, que eu pedi pra ver. Quando o personagem ensinava a contramão do gancho, a oficina telepática me sorria. Só me admira que essa transa toda vai acabar caindo nas costas da pessoa que você pode relatar o que aconteceu. Oh, yeah. Música 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 Música